Artistas locais homenagearam na noite desta terça, no Largo São Sebastião, grandes sambistas brasileiros, como Cartola, Zeca Pagodinho, Chico da Silva e muitos outros. A noite começou com o show Cartola, por Heraldo Bandeira, e em seguida, elas cantam samba, como as cantoras Márcia Siqueira, Lucilene Castro, Sinara Neri e Fátima Silva. Márcia Siqueira